Paz e bem! Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Vamos acompanhar neste vídeo o Salmo de hoje, a primeira leitura deste dia 3 de outubro. Quero já, desde já, te convidar a se inscrever aqui no nosso canal Parábolas de Fé e ativar o sininho. Isso pra você sempre receber na notificação aí no seu celular dos novos vídeos. Então, se inscreva e ative o sininho e acompanhe sempre as novidades aqui do nosso canal Parábolas de Fé. Primeira leitura, leitura do livro de Jó. Jó respondeu ao Senhor dizendo, Reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Quem é esse que ofusca a providência sem nada a entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão. Conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com meus olhos. Por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. O Senhor abençoou a Jó no fim de sua vida mais do que no princípio. Ele possuía agora quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentas. Teve outros sete filhos e três filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia e a terceira Azevich. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhes destinou uma parte da herança entre os seus irmãos. Depois desses acontecimentos, Jó viveu cento e quarenta anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. E Jó morreu velho e repleto de anos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo de hoje, Salmo cento e dezoito. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Sei que os vossos julgamentos são corretos e com justiça me provastes, ó Senhor. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Porque, mandastes, tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Sou vosso servo, concedei-me inteligência para que eu possa compreender vossa aliança. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Se você gostou deste vídeo, se possível, deixe um like e um joinha aí no YouTube. Isso ajuda e muito o canal a ser relevante para mais pessoas. Ou seja, o YouTube vai indicar este vídeo para mais pessoas. E se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.